Música 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 Oh, tara vagar uma área, a gente não quer ir embora Você não obteca a vida de mim Quim lheれたra, seja ouvindo Quim lheホir, sempre com o amor Quim lhereu, acha ouvindo Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe Música 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 Vamos Vamos Música Música Amado por nós, é o nosso amor, é o nosso amor, é o nosso amor, é o nosso amor, é o nosso amor. Amor 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 Lombo que nem já tirai 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 E dar o raque salvo de mojura lida Dar o raque salvo de mojura lida Para que se lhe deixe no me pide, eu pide aí E dar o raque salvo de mojura lida E dar o raque salvo de mojura lida Masita mali de tomaro, jiru dozula, aire marirada Mono-mono-va velia E dar o raque salvo de mojura lida 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 O raque salvo de mojura lida E dar o raque salvo de mojura lida Eu não sei como isso, não sei se sobre, se for, se for, vizinho. A KUNI SAATHE NIDILU PANDA VARIO VARIO TANAKUSU JOA ELEPINU NEVARIO A RUDO ELEU SAPNU VAJARAH MEHERA TADYU MUNI SAATHE NIDILU PANDA VARIO TANAKUSU JOA ELEPINU NEVARIO A KUNI SAATHE NIDILU PANDA VARIO 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 Música O que é isso? Amém. Amém.